bom dia meus amores como é que estão vocês espero que esteja tudo bem comigo tá tudo bem graças a meu Deus gente tô com gripe um gripe que só Jesus na calça que a garganta tá parece que tá saindo fogo meus amores mas vamos que vamos né não podemos parar estamos aí a correndo para alcançar nosso objetivo né meus amores mas tá muito gripada muito gripada mesmo e o tempo tá de chuva gente tá de chuva aí eu vou agora esvaziar uma caixa né porque como ela enche muito ela começa a vazar aí eu vou esvaziar tirar a metade né para passar para outra porque como vai chover hoje o dia todo tá dando chuva o dia todo né aí vai enchendo e vou esvaziando né já eu adianto graças a Deus mas olha meus amores mesmo chovendo dessa maneira que tá já tem mais de a semana passada ficou dez dias de chuva aqui né e essa semana tá quase a mesma coisa a partir do domingo já vem uma outra frente fria e nem assim caia com os amores nem assim cai água acho que reservatório já deve estar na quantidade boa né mas não tá caindo água né meus amores mas por aqui gente tá assim ó como sempre nada muda eu ia trocar essa coisa de cama não vou porque não tem muito dia assim três dias que eu botei né aí como a partir da manhã já vai melhorar um pouquinho já vai dar para me lavar roupa aí vou tirar ele para lavar também trocar as franhas eu não tenho muito né aqui continua assim meus amores mas gente eu fico tão desanimada às vezes de mostrar isso aqui para vocês que é muito chato muito chato se não tem um guarda-roupa se não tem uma cômoda para botar suas roupas né mas eu sempre falo com meu Deus que é coisa passageira né meus amores é passageiro tudo vai se encaixar um dia tudo vai dar certo né aí por aqui tá assim gente ó tá dobrado organizado né tá na caixa mas tá organizado tá meus amores aí vou levar vocês aqui vou ver o que que eu vou fazer hoje com vocês isso aqui é como sempre se essa semana eu tô querendo lá para sexta-feira eu tô querendo trocar ela lá para lá para ali meus amores trazer a caixa para cá né porque é absolutamente fácil e eu preciso botar um negócio em cima dela que tá lá no meu quarto tá meus amores aqui tá assim deixa acender a luz porque como tá chovendo né aí fica escuro agora agora vou tirar essa luz assim aqui com vocês vou limpar meu fogão também com vocês vou ver se aqui em cima da geladeira não molhou porque olha gente ali ó naquela madeira tá lá aqui essa madeira aqui ó deixa eu ver aqui gente aonde tá ali molhada ali meus amores é aqui e isso ali ó tá molhada e fica pingando ela tem que ver se tá molhando também a geladeira né meus amores a minha eu vou achar que eu gosto querendo ficar rouca aí ó aqui gente tem que dar uma limpada também ó aqui assim tô organizando aqui dentro ó tá tudo desorganizado né tirar ali o micro-ondas no lugar pra limpar tirar essa parte essas coisas aqui toda pra limpar tá aí isso tudo eu fazer com vocês meus amores mas vou levar vocês aqui fora rapidinho aqui também ó deixa eu só levantar assim aqui essa cortina gente rapidinho aqui com vocês tá meus amores que tá meio escuro né ó ó o com ó ó ó ó ó meus amores olha como é que está o tempo chuva gente, chuva graças a Deus olha como estão minhas pontinhas fica tudo cheio de água viu está fechado, fechado fechado deixa eu ir dar uma olhadinha aqui fora como é que está aqui, eu vou dar uma pausazinha que eu vou pegar a água que eu falei com vocês a que trouxe minha cachorra para cá para não deixar ela ver ela está aqui gente para não deixar ela ali na casa dela, que a luz morre na casa dela cheia de roupa para lavar meus amores, mas para hoje a glória do Senhor está bom né está muito fechado muito fechado e eu com essa gripe ferrada só Jesus me acalma mas eu vou pegar o balde agora e vou invasar um pouco pela caixa e já volto com vocês tá meus amores não saia daí não deixe de se inscrever se você gostar desse vídeo deixe bastante like tá meus amores dê bastante joinha para fortalecer nosso canal para ele crescer que é para o YouTube entender que vocês estão gostando e via sempre que a gente postar tá meus amores e é isso aí gente já volto com vocês Música 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 Isso aqui é a veja mas eu morei que eu botei aqui dentro porque a minha filha me deu um pouquinho né eu pedi para botar aqui dentro dessa garrafinha mas é a veja tá pessoal que estava sem material de limpeza eu fiz um pouquinho com ela para não estar me afogando Música 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 Oh, 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 oh We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, 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 oh Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust We're searching for you, stay lost We're reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Mr. E.S. That's the part you always show That's the part you always show Baby, you should take it slow Baby, I'm not Baby, you should take it slow Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E compartilhar esse canal, gente. Que é pra realizar meu sonho, meus amores. Eu estou aqui pra realizar meu sonho. Pra viajar, pra rever meu pai. Que tem anos que eu não vejo meu pai. E eu dependo muito, 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 senhor. Muito, meus amores. Desse... de vocês, né? Da ajuda de vocês aí. Deixando like. E compartilhando, tá, meus amores? E até o próximo vídeo. Que Deus assim abençoe. Cada um de vocês. Entre nos lares e faça morada, tá? Fique todo com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.